Cavalo castanho Tô apaixonado e abandonado Triste e desprezado sobre o noite de Não achei, Maria, que é minha paixão Dói meu coração, eu tô sem alegria E ela foi embora, o que eu faço agora Meu cavalo chora quase todo dia É triste meu dia e a noite é fria Por isso eu te peço, Deus traga a Maria As festas de gado não tem um prazer Fico pelos cantos, só pensei em beber É cerveja fria, uísque, água ardente De pensar na gente, sei que vou morrer Maria, me diga que mal foi que eu fiz Se tudo o que eu quis foi amar você Vai dentro do peito, não tem outro jeito Se tu não voltar, eu sei que vou morrer Vai dentro do peito, não tem outro jeito Se tu não voltar, eu sei que vou morrer Ará, ui, da ui, lá, ui Ará, ui, lá, ui Amém